Oi gente, tudo bem? Conforme prometido, hoje nós estamos fazendo a aula dessa carteira para completar o nosso kit. Essa carteira, olha, ela vai, você coloca o celular, aqui, aqui coloca documento, dinheiro, enfim, fica muito legal. É, por quê? Nós já fizemos a necessaire, a bolsa, né, e agora, olha, a carteira. Olha que kit lindo, hein? Olha só, kit maravilhoso. E na outra aula, depois dessa aqui, eu achei muito interessante, essa já até fiz, olha, com plástico aqui na frente. Porque essa aqui, por exemplo, né, que tem o plástico, essa rosinha também, você vai colocar o teu celular, olha, e não precisa você tirar para manusear. Ó, você vai manuseando daqui mesmo, ó, entendeu? Olha aí, tá? E também protege da água, se tiver chovendo, chuvisquinho, alguma coisa assim, não vai molhar, se você tiver com ela na mão, tá? Então, depois eu vou ensinar a fazer essa aqui, tá? Com plástico, né, eu tô usando, vou usar aqui, o Z aqui, o plástico é cristal gramatura 40, né? Então, fica muito legal. Olha, fiz essa rosinha aqui também, com plástico, ela é maior, né, e tem essa aqui, que é menor, tá? Então, quero agradecer a todos vocês que estão inscritos no meu canal, quero pedir a você que não está inscrito, se inscreva no meu canal, que eu tô sempre pensando em fazer peças rápidas e fáceis de fazer, mas que agregam valores, né? Por exemplo, peças muito bonitas como essa, são peças que o iniciante faz sem a menor sombra de dúvida, sem a menor sombra de dúvida, tá? E é um kit maravilhoso, inclusive pra presentear no dia das mães, né? Que já estamos chegando aí, em breve, tá bom? Então, muito obrigada mais uma vez, um grande beijo e vamos começar. Então, vamos precisar de quatro peças. De 22 por 15 centímetros. Eu tô usando tricoline e tô estruturando com a entretela, as principais, mas vocês podem usar o outro estruturador, pode usar a manta R1, manta R2, tá? Isso aí não tem problema, olha, e duas por forro. Para o detalhe da frente. Duas peças de 22 Por 12 centímetros. Duas peças. Essa aqui também eu estruturei. Então, estruturada com a entretela média de tecido, tá? Essa parte aqui que eu coloco em cima, Esse molde, vocês vão dobrando assim, meio centímetro pra dentro, né? E costura. Olha. E vai costurando bem rente, tá? Esse molde tá no grupo Lulamper Moldes. Inclusive, já coloco as medidas pra facilitar. Quem tiver interesse, se inscreva no meu canal e peçam participação no grupo que eu aprovo com muito prazer. O link do grupo está aqui abaixo. Basta clicar em mostrar mais. Logo abaixo aqui do vídeo tem mostrar mais. Clica em mostrar mais e você vai ver o link do grupo. E peçam participação, tá bom? Tá aqui. Então, são as duas peças. Vamos precisar. Pra alça. Eu coloquei aqui, olha. Um mosquetão eu tô usando de um centímetro e meio, tá? Essa alça tem... Trinta e um... Por... Seis centímetros de largura. Olha. Dobrei no meio, dobrei as laterais e fiz assim, tá? Já passei bem a ferro. Pra alcinha, onde vamos colocar o mosquetão. Uma pecinha... De seis... Por... Quatro centímetros. Também, já fiz isso aqui, olha. Dobrei as laterais, né? E dobrei de novo. Pro acabamento do zíper. Duas peças de 22... Por... Quatro centímetros. São duas peças. Também, olha, eu já passei a ferro, né? Dobrei as laterais, dobrei no meio e passei a ferro. Um zíper. Tô usando o zíper de metro de... O zíper número três, tá? Dezenove centímetros. E o outro... De vinte centímetros e meio. Olha, de dezenove centímetros. Vocês vão usar... Essas pecinhas aqui tem quatro por quatro centímetros. Vocês vão colocar... Olha, com a coisa virada pra baixo... O zíper com o lado avesso pra cima... E colocar assim. Passei o pezinho de máquina. Aí, vira o lado direito, onde tá o... O cursor. Só é fazer isso aqui. Dobre uma vez. Dobre novamente. E passa uma costurinha bem rente... Cobrindo essa costurinha de baixo. Igual eu fiz aqui. Tá? Esse aqui é o zíper menor. Tá? E esse é o maior. Vocês vão cortar quatro pecinhas dessa. De três e meio... Por três centímetros. Todo excesso corta depois, tá? E coloca, olha... O zíper no meio. Faz um sanduíche, né? As duas pecinhas. Direito com direito. Passa um pezinho de máquina. E faz isso aqui. Essa aqui já fiz e coloquei até uma costurinha pra segurar. Tá? Então, é isso. Agora, vamos encontrar o meio desse zíper. Pronto. Encontrei o meio. Essas partes ninguém vai usar agora. Olha, essa aqui... Que é a alcinha que vai ficar do ladinho, né? Da bolsa. Eu vou passar uma costurinha de um lado e outra de outro. Gente... Essa aqui que é da alça. Nós vamos fazer isso. Pegar o mosquetão. Olha do jeito que tá a alça. Vamos colocar a alça dentro. E vamos pegar aqui direito com direito. Tomando cuidado pra não ficar dobrada essa alça, tá? Coloca aqui direito com direito. Passo uma costura. Pezinho de máquina. Passo o pezinho de máquina e ela vai voltar a ficar assim, ó. Tá? Aí, vai costurando. Começa daqui a costura. Da onde eu... Juntei as peças. Vai virando. Deixando o curso... Esse... Mosquetão aqui. Vai fazendo uma costurinha de um lado e outra de outro. De outro. Vai assim, ó. Fechando e costurando. E o mosquetão vai andando, ó. Tá? É, eu vou fazer isso, tá bom? E a gente já dá continuidade aqui. Vamos pegar a parte do bolso. Que é o bolso onde vai o celular. Olha, eu tô com essa aqui pra cima. Vou pegar um desses acabamentos. Colocar aqui. Vou abrir. Tem que encontrar o meio sempre, tá? Encontrei o meio. E vou posicionar... Direito pra cima. E o direito pra cima também. Desse aqui, ó. Pronto. 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 Aqui eu vou colocar... O zíper. Tô fechando pra cá, pra esse lado. Que é o lado que eu quero que feche. Vou posicionar aqui com a marcação que eu fiz no meio Vou colocar esse outro aqui com o direito virado pra baixo Bem certinho Aqui é o meio, olha, onde encontrei Pronto, vou passar uma costura Aqui, pegando todas essas partes que eu já coloquei Aí vou desvirar Vou desvirar e observe essa parte do acabamento do zíper, né? Eu dobro, que já tá até vincado Pra rebater o zíper Aí eu passo uma costura rente aqui ao zíper E outra pra fechar essa parte desse viézinho, tá? Aí nós vamos pegar o outro lado Não E feito isso, deixa eu fazer isso aqui, gente, que é muito simples E a gente já... Eu vou mostrar como fazer nessa peça aqui, tá? Como posicionar aqui é melhor, tá bom? Gente, ficou assim Olha a partezinha do viézinho, deu uma costurinha aqui Outra, tá nas laterais E ficou Dessa forma Agora eu vou posicionar Aqui na parte da frente Deixa eu ver qual é que eu quero melhor Qual é que fica melhor Qual é que fica melhor Deixa eu botar nessa aqui Nessa Vou colocar nessa aqui Olha, peguei a parte da frente, tá? Deixa eu encontrar o meio também aqui Essa aqui eu vou dar uma cortadinha Pronto E assim mesmo eu vou marcar Eu vou posicionar aqui Olha, eu prendi, tá? Nessa parte aqui As duas peças com zigue-zague, tá? Só pra facilitar o trabalho Então, eu vou posicionar aqui E vou pegar o outro viézinho que eu fiz Aí eu vou colocar aqui Olha, coloco o zíper dentro do viés Vou mostrar pra vocês Olha, o zíper fica dentro do viés Bem rente aqui Então, fica aqui no meio E eu posicionei, né? Deixa assim Vou fazer uma costurinha Vou fazer uma costurinha aqui rente E outra aqui em cima, tá? Uma rente ao zíper E a outra em cima Depois que fizer essas duas costurinhas aqui Nós vamos colocar o outro zíper Tá aqui Observar a parte do cursor pra onde fecha, tá? Olha, se eu fecho pra cá Vai continuar fechando Aqui tá o meio Coloco aqui Meio com meio Aqui ainda vou, gente, prender isso aqui Tá? Depois que eu prender isso aqui Aí eu vou Esqueci Colocar aqui, ó Meio com meio Com isso aqui já preso, tá? Costurado já Só ajeitar Pronto Assim Ah, outra coisa Depois que costurar isso aqui Tem que cortar O excesso Então, aí Coloca esse aqui Coloca o forro Costura Aqui Desvira Né? O processo normal Desvira Rebate essa costura Aqui, ó Desvira Rebate essa costura Aí tem o outro lado Pra colocar Que é esse aqui Né? Aí vocês vão pegar O meio Cortei, né? Vamos colocar aqui, ó Direito pra baixo O cursor aqui Tá pra cima Direito com direito Vira pra cá Coloca outra parte Do forro Passa uma costura Né? Isso com Um pezinho de zíper, tá? Desvira E rebate Também essa costura Vamos lá? Começa com retrocesso E termina com retrocesso, tá? Um pezinho de zíper E termina com retrocesso E termina com retrocesso E termina com retrocesso Então, ficou assim, né? Prendi essas partes aqui. Já posicionei essa alcinha, olha, observe aonde que eu posicionei, nessa parte aonde fecha o zíper. Aqui, olha, nesse zíper do bolsinho da frente, tá? Agora, nós vamos fazer isso, olha. Juntar essas duas peças e deixar essas aqui também pra cá. Vamos abrir o zíper, que nós temos que desvirar por esse aqui. E vou colocar aqui, olha, costurinha com costurinha. Aqui. Faça a mesma coisa do outro lado. Vou passar uma costura. Aqui, no forro, eu dei uma abertura de 12 centímetros. Retrocesso, costura, pezinho de máquina, em toda a volta e termina com retrocesso. Vou desvirar a peça e já vou fechar a abertura. Ok? Pronto, meninas. Peça pronta. Deixa eu mostrar o tamanho. Ficou 20,5. 20,5 centímetros por 14 centímetros de altura. Olha, nessa aqui, você coloca celular, né? Aqui você coloca dinheiro, documento, o que quiser. É uma bolsinha muito, muito, uma carteira muito útil, né? Então, mais um... Uma aula pronta pra vocês, né? Obrigada pelo carinho de vocês e até o próximo vídeo. Obrigada pelo carinho de vocês e até o próximo vídeo.